Fala galera, beleza? Julinho da STEC, vamos iniciar mais um videozinho aqui no canal É o tradicional videozão que a gente sempre faz aí aos sábados né, pra todo mundo É, vamos dar aquele geral, mostrar um pouquinho como tá a oficina Fazer um resumão aí do que foi o ano né, porque pras provas aí o ano já acabou pra gente Mas foi cara, um ano de, um ano abençoado mesmo, de verdade assim, muito bom Hoje, meu aniversário, não parece né, parece ter 25, mas fazendo 40 aninhos hoje Como eu brinco, chegando a metade da vida né, viver outra metade agora, se Deus quiser Mas tem que ralar né, porque é aniversário que vamos tá só em festa, vamos trabalhar também E vamos finalizar algumas coisas, a gente agora encerra né, encerramos o ano aí do calendário das provas Deixa eu, afasta a mão um pouquinho aqui A gente encerrou o calendário das provas de arrancada, seja dos no prep ou da arrancada mesmo na cola que a gente anda Cara, e um ano assim, magnífico pra gente Na arrancada né, a gente andou esse ano mais as provas da Speed né, Speed Cup Que é em Itatiba né A gente conquistou lá, teve um primeiro evento né, que foi o, é um teste que eles fazem anualmente Vamos dizer assim, pra ver como que vai ser o ano né, fazer alguns testes e etc A gente ganhou essa primeira prova, a gente ficou primeiro, segundo e terceiro na Turbo A Primeiro e segundo na Lite, segundo na B Cara assim, sensacional Aí no campeonato da Speed, que foi a Speed Cup A gente ficou primeiro e terceiro na Turbo A Primeiro na Turbo A Lite Record na Turbo A Lite E empatamos o recorde da Turbo A né, então um ano assim abençoado É, campeão do festival, teve o festival também né, da Speed O Leção foi campeão do festival, então graças a Deus a gente conseguiu Entre aspas, ganhar tudo que a gente disputou É, Interlagos, a gente foi campeão na 7-0 A gente ainda tá aguardando mais alguns resultados aí Mas a gente já sabe que a gente foi campeão na 7-0 que a gente tinha Então, resumindo assim, por mais que ocorreria a pauleira que é, é difícil, não é fácil Viver disso aqui, meu, o cara tem que ser É, tem que ser maluco mesmo Porque é tudo, isso aqui é uma montanha-russa né A gente tá, alguns momentos a gente tá lá no topo E na mesma prova a gente tá lá embaixo Às vezes não agrada 100%, mas a gente trabalha que nem maluco nisso aqui É só quem vive mesmo, é só quem tá aqui dentro, sabe Quem tá aqui dentro ver como que é, sabe Sente na pele o que a gente passa pra deixar tudo pronto Pra deixar tudo mais bem feito possível E mesmo assim a gente sabe que tem o risco de dar problema Mas é só quem tá aqui Se você estiver aqui diariamente com a gente Você vai entender o que eu tô falando Se você não tiver, você não vai entender Mas é a vida que a gente escolheu, então vamos que vamos né Com certeza em breve aí, o ano já começa com tudo As provas oficiais né, só a partir de março O pessoal dá uma segurada porque Calendário é uma época de muita chuva, muito complicado Então pra não ficar tendo cancelamento toda hora Eles optam por fazer a partir de março Que é um pouquinho mais tranquilo Mas vamos que vamos né Vou mostrar um pouquinho da oficina pra vocês Como tá Vou dar uma aproximadinha aqui ó Cara, essa paratinha aqui ó, do Heitor Vai vir um projetão bacana demais nesse carro O carro tava lá no tinta Fez toda, o motor tá ali Praticamente no jeito Olha só esse cofre Dá pra vocês me verem ali ó Tá vendo? Espelho o cofre Ó, tampa do capô Se liga Aquele capricho do mano tinta né Tudo, tudo é o mesmo E esse carro vai vir Bem completão assim Pistão, vela forjada Feotec, kit turbo da hora Cara, vai ficar um carro muito bacana mesmo Vamos ver se eu tô Vou falar que até o Heitor Se a gente faz um upgradezinho de freio Vamos fazer a suspensão É aquele projetinho Que vocês estão acostumados já né É, paratinho do carro A gente tá entregando hoje De novo esse carro É um 2.0 E tinha quebrado canaleta de pistão Aí a gente optou por montar forjado agora Ficou bem legal Deixa eu abrir aqui pra vocês verem O motorzinho esse carro ficou bonito assim Simples e Funcional Vamos ver Vamos lá Ó Aquele kitzinho padrão né Deixa eu pôr a vareta aqui Vocês já estão acostumados Kitzinho Padrãozinho nosso Pessor e pintadinha de preto 1.50 4.50 4.50 Meu ficou bem legal 2.0 Fica muito gostoso de andar O carro fica Torcudo sabe É um carro Cara muito legal Legal mesmo E já vai ser entregue hoje A gente tá fazendo a saveira do Fábio aqui Tirando uns Uns vazamentos Uns vazamentos de óleo Né Tinha um vazamentinho aqui pelo cárter e tal Vamos dando uma geral Deixar tudo No jeito Trocando coifa Silicão A gente teve um problema aqui com o motor de arranque Queimou o motor de arranque Para hoje funcionar Aí agora tá refazendo lá Semana que vem Tem dinamômetro Com o bichão Carrinho é Espetáculo Semana que vem tá rodando A gente volta Só semana que vem Para ir no Dino Tem o Civic Tem o gol do Thiago A Paraty A Saveiro Do Fábio Vamos ver se o gol do Alexandre A gente já leva também Cara Tem uma penca de carro Semana que vem Uns 7, 8 carros Para ir no Dino Vou mostrar isso aqui Do Alexandre Olha ele já tá finalizando Toda a parte elétrica Falta só ligar o 2-step A gente funcionou nesse carro ontem Ele era Com uma FT400 A gente migrou agora Para uma FT550 Bem legal esse carro Carrinho de rua assim Mas Bem completão Sabe Turbo roletado Cambro de GTI 8 bico Aqui legal Um carrinho bem Promete assim Ele quer andar Interlagos também Com o carro Um carrinho de uso misto Vou mostrar aqui dentro A gente tá acabando A parte de montagem Falta só o suporte Aqui A gente vai fixar ainda A 550 A parte de relé Já tá tudo Deixa eu ver Se dá para mostrar aqui Ó Plaquinha de relé aqui embaixo Piquei em road Tudo montadinho Tudo no jeito E aí esse carro em breve Também Vamos para o Dino Passa mais um Então E eu falando dos carros De corrida Mas não para Revisão Revisão Do Dino Aqui terminando de montar Para mandar fazer elétrica Então Para mas não para A gente Descansa na verdade Das provas Aqui sem motor Revisão Estão montando o chevetão Do André O Uno ali do Cabrito Então Não para Ah O Voyageão aqui Para quem Fez os cursos Com a gente Quem fez os cursos Com a gente Participou da montagem O primeiro curso Que a gente fez O nível 1 De instalação De kit turbo Foi feito Em cima Desse Voyage E a gente Está fazendo Uma revisão nele A gente tirou O cabeçote Que estava vazando Um pouquinho De água na junta Então Mandamos o cabeçote Para revisar Trocar Uma revisãozinha Simples assim Dar um passezinho Sem também De válvula Tocar vedador Originalzinho E vamos montar De volta Esse carro Está rolando Uma ação lá Quem quiser Pode andar De Voyage Nas 17 Pneuzinho zero Kit turbo Tudo montado Por nós aqui Corre lá Que você pode Participar Procura nas redes sociais Nossas aí Que vocês vão achar Link tem tudo Então Quem quiser participar Corre Que vale a pena Vocês vão Ter direito A levar o bichão Para casa Para se divertir Questão de trabalho Aqui Agora a gente vai Finalizar esses carros De rua Que a gente está acabando Tem bastante carro Para acabar Bastante carro Para montar E aí a gente Para agora No fim do ano Geralmente Eu paro agora Próximo do dia 20 Mas esse ano A gente vai estender Um pouquinho mais A gente vai até o dia 27 E aí a gente Volta dia 5 Se eu não estiver enganado 5 de janeiro 5 ou 9 Preciso ver Essa parte Não sei o que manda Aí a gente volta Mais para frente Dar aquela Descansada Recarregar as baterias Para o ano Que vai começar Todo mundo tem que Dar aquela tirada de pé Respirar um pouco Planejar o ano que vem Planejar o que quer Para o ano que vem O que a gente vai mudar O que a gente vai fazer Porque tudo é um É um passo a passo Não tem jeito Nada acontece Da noite para o dia Então a gente tem que Se replanejar Começar tudo de novo Para mais um ano Se Deus quiser Abençoado Então é isso aí galera Próximo sábado É dia 24 de dezembro Véspera de Natal Mas com certeza Eu venho aqui Gravar vídeo para vocês Compromisso é compromisso Continua os vídeos aí Semanais Continua acompanhando a gente Valeu Até o próximo sábado